A colisão foi por volta das 8h30 da manhã de domingo na Rodovinho Pato Branco, sentido Itapejara do Oeste. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimentos a duas pessoas que sofreram ferimentos. Já foram estabilizadas, a princípio nenhuma gravemente ferida, temos aí ferimentos importantes, ferimentos que realmente preocupam e que devem ser encaminhados para atendimento médico, mas a princípio nenhuma vítima gravemente ferida. Pelo que a gente está entendendo é uma colisão frontal, dois veículos pequenos, dois automóveis e realmente pela violência da batida, algo que nos pareceu inicialmente que poderia ter vítimas com ferimento mais grave. Fomos acionados a princípio por conta de vítimas encarceradas, mas chegando ao local não foi constatado o encarceramento de vítimas, foi feita a retirada das vítimas e nenhuma que estivesse gravemente ferida.